As usinas eólicas brasileiras aumentaram em 114% a produção no primeiro semestre de 2015 em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a geração média das eólicas nos seis primeiros meses deste ano foi de 1.831 megawatts. No mesmo período de 2014, foram 856 megawatts. O Rio Grande do Norte segue como principal produtor de energia elétrica por fonte eólica do país. De Brasília, Luana Karen.